Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui na minha conta principal Como vocês podem ver, temos um baúzito gigante, um baúzito mágico, um baúzito grátis Temos aqui um baúzinho do clã e temos aqui, olha esse baú, velho Isso daqui é uma relíquia que sobrou aqui Que foi do desafio clássico da estratégia que eu abri numa live E acabei não finalizando, né, acabei não jogando o restante Então vamos abrir esses baús e fazer algumas batalhasitas, já vamos começar por ele aqui Porque eu estou atualmente no meu recorde de troféus, galera Vamos mostrar pra vocês daqui a pouquinho aqui Vamos abrir o baú do clã aqui 1600 de ouro, 29 arqueiras, servos, aliete de batalha Gangue de goblins, que é o que vai mais vir agora Tesla, cabana de goblins e três espelhos, ok Vamos agora abrir este baú grátis Eu deixei o meu baú gigante justamente pra ganhar a gangue de goblins Porque é a carta que eu mais queria desde que saiu todas as cartas que iam ter Eu achei a que mais funcionaria bem no meu deck É a gangue de goblins, mas logicamente eu preciso upar ela pra alterar pelo goblin lanceiro Justamente quando ela estiver no nível 12 ou 11 Eu acho que eu já consigo usar ela no meu deck e vai fazer uma diferença bacanex E vamos agora para o baú Baú gigante, ó Baú mágico Vamos lá, molecão Vem uma lendária pra nós aí Nossa, eu ia ficar tão feliz se tivesse uma lendária Gangue de goblins Mosqueteira Três mosqueteiras Eu acho que vai vir lendária, viu, molecada Não, não vai vir lendária porque hoje eu não estou com sorte Aí veio quatro príncipes das trevas, hein, pra ver um executor pra eu colocar no meu deck Ok Então como eu falei pra vocês, estamos aqui atualmente com o meu recorde de troféus 4.128 E bora puxar uma batalhazinha Este é o deck que eu estou usando atualmente Executor mineiro, gigante, bárbaro, flechas, goblin lanceiros, horda de servos e gelin gelão Vamos lá, pegamos um nível 10 aqui Boa Hancock Vamos lá ver o que tem de bom Eu, 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 quando Vocês vão zoar comigo, mas pode zoar o deles Quando zera a temporada Que no caso eu acho que é hoje que vai zerar Que é hoje no caso que eu estou gravando, né Mas esse vídeo não vai sair no mesmo dia que zera Eu dificilmente Tá, vamos jogar um executor aqui só pra Não tomar tanta porrada Não adiantou absolutamente nada O meu executor Mas enfim Eu precisava Do mineiro ali, mano Vou fazer o seguinte, vou jogar o mineiro aqui com a horda Só pra ver qual que era a parada Vai, 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 vai Isso, beleza, beleza, beleza Vai, 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 pega na torre, pega na torre Pega na torre, pega na torre Ah, ok, mano Não foi lá aquelas coisas que eu queria, mas Deu pra dar uma brincada Ok, ele já veio com o mineiro ali A gente vai jogar os bárbaros Bora jogar os bárbaros aqui, ó Não vamos deixar essa bruxa criar aqui em cima da nossa torre não, parça Ok Beleza Ele já gastou o mago de gelo Que é um counter Absurdamente Desgracento Em cima do meu gigante Vamos lá Eu vou deixar ele grudar na torre Quando ele grudar na torre eu jogo os goblins Eu acho que eu joguei errado Jumento Jumento Ele vai levar a nossa torre porque eu fui uma jumenta Simplesmente isso Ok, beleza Faz parte Faz parte Se eu não faço cagada não tem graça, né galera Eu sei que vocês gostam da cagada do pai Vou jogar aqui em cima da bruxa, ó Já vou guardar uma flechinha aqui Um flechinha aqui Ok Hum, não era pra aquela mini pack ter ficado viva Filha da mãe Ok Vamos jogar aqui Vamos jogar aqui, ó Um espirito de gelo Hum, maldito Estamos encrencado um pouco, molecada Vamos atacar pelo outro lado aqui, então Vamos fazer o seguinte Vamos jogar aqui Eu não lembro se ele tem Alguma coisa pra defender Ok, aqui Caramba Como que eles Caralho Ah, não Aí, agora 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 azedou a marmita do pai, né Agora azedou a marmita do pai Como que o cara colocou uma Um bagulho tão rápido ali, velho Caraca O cara ciclou o deck dele muito rápido, mano Ah, nem adianta eu jogar mais nada aqui, não Não vou ganhar mais uma bosta Vou jogar só pra gastar, né Porque Se eu ganhar em 5 segundos Eu sou um mito demais, mano É, não ia chegar Não ia nem dar tempo de chegar na torre Se tivesse uns 20 segundos Talvez eu levasse a torre Mas Ai, ai Então é isso aí, galera Bora puxar uma batalhazinha aqui Show pra vocês Vamos lá Vamos lá, meninão Eu vou fazer Já vou começar fazendo meu combo de mineiro Com a Os goblins Vamos lá Esse deck aqui tem muita coisa Tem muito Muito combo que a gente consegue fazer Nenhum deles é o mineiro com a horda de servo Mineiro com Com goblins lanceiros Vou jogar mais espirito de gelo aqui Pra ver o que ele tem Se não tiver nada A bichinha chega lá Ok Show de bola Nossa, mano Como é que o Eita Esse deck foi caô, hein Não entendi como é que o mago de gelo chegou Caramba Ok É o seguinte que eu vou jogar Vou ter que queimar a horda de servos aqui, galera Ok, gastou Ok Vamos lá Vamos lá pro esqueminha Show Beleza A gente tá dando Dando nas duas torres dele O que é bem importante Porque provavelmente Provavelmente não Com certeza ele vai levar Nossa torre da direita Então a gente já Já sai na vantagem Também levando a torre da direita dele E já dando dano Na torre da esquerda Eu vou deixar ele levar aqui lá E vou só segurar o mago aqui, ó Não tinha o que eu fizesse Ele ia levar de qualquer jeito Então No province Eu acho que a gente leva Ali agora É, a gente vai levar ali agora Beleza Show de bola Eu acho que essa Eu acho que essa bagaça vai ser De três coroas Vamos lá Vamos jogar aqui E aqui Não Putz, putz Não, 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 não Putz, cara Se essa valquíria tivesse ido Pro gigante Ia ser bom pra nós Mas não foi Filha da mãe Ok, né Ok, né Meus amigos Vamos jogar o Barbara Aqui atrás Putz, era pra ter focado Ali na Na valquíria, mano Ok, aqui Ok, aqui Ok, aqui Ok, aqui Vamos forçar lá na frente também Porque Porque o bagulho vai ser louco agora Tio Eu vou forçar o ataque Porque a defesa Provavelmente ele vai levar Então bora forçar esse bagulho aqui Já era Levamos Ele nem conseguiu levar Nossa segunda torre dele, mano Muito bom Beleza Perdemos uma Ganhamos outra Voltamos a estaca Do recorde Eu acho Não, perdeu Três troféus Mas enfim É a vida, né, galera Vou deixar esse baúzinho abrindo E é isso aí, galera Não, vamos fazer mais uma Eu ia finalizar o vídeo Mas vamos fazer mais uma Pra ver se a gente consegue Mesmo perdendo Pelo menos Uma Uma coroazinha Só pra gente Fechar essa Esse Como é que chama? Caramba, esqueci o nome, velho Esse baú da coroa Caramba, fugiu o nome, bicho Começar do mesmo jeito Que eu comecei a outra Ok Eu sempre começo assim Porque eu consigo ver Se ele tem zap ou não no deck E aí eu já consigo me programar Com o meu Com a minha horda de servos Ok 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 Meus amigos Muito bom Muito bom Mas podia ser melhor, né Putz, ele vai acabar com todo Não, não vai Vai, 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 vai Beleza, beleza, galera Não foi lá aquelas coisas Ele conseguiu segurar bastante Ele tem tornado Tem veneno Tem, acho que zap também Mas a gente deu um dano ali O importante é isso Vamos jogar uns goblins Só pra dar mais um daninho Ou ele usa zap Pra gente dar dano Beleza Show de bola Vamos lá com o nosso gigante Por aqui Vamos continuar forçando desse lado Se ele não tivesse veneno Se ele tivesse o zap Qualquer coisa, mano Ele não seguraria Nem a pau Aquele lado, velho Eu não gosto Quando o cara ataca Do mesmo lado que eu, cara Eu gosto de atacar Ao contrário Porque sempre É sempre assim Se eu defender Ou se o cara Conseguir defender Ele já sai Num contra-ataque Muito forte Filha da mãe Tá, vamos jogar aqui, ó Deixa eu jogar aqui Ah, ele tem lançador ainda, velho Meu Deus, mano Meu Deus Lançador não, cara Podia vir qualquer coisa No bagulho, mano Ele vai vir jogar Ah, sabia que ele ia jogar lançador Com isso Não tem problema não, cara Relaxa Vou jogar Ah, ele vai perder a torre dele Show de bola Beleza Ele fez uma jogada Muito tosca, velho Na moral Eu não sou Nenhum Expert Mas, nossa A jogada que o cara fez ali Foi bem tosca, mano Eu vou continuar forçando Essa bagaça aqui Porque eu não tô nem aí, mano Eu não tô nem aí com defesa Tio, o bagulho aqui é ataque Regaçando o pai, velho Regaça, regaça Ó Regaça Mas só dá mais uma lá Dá mais uma no lançador, filho Ok, beleza Vamos jogar aqui Jogar aqui os bárbaros Beleza Ganhamos, galera O importante é isso Ganhamos essa bagaça Por mais que nesse último round Eu tenha feito uma cagada absurda Jogando os bárbaros Mas tudo bem que Acho que jogar o bárbaro Seria melhor do que jogar a flecha Mas, enfim O importante é que ganhamos Uma coroazinha Que era o que a gente precisava Pra ver o baldo do clã O baldo do clã não O baldo da coroa Vamos partir Eu abri aqui Pra finalizar o vídeo show Duas gemas Bombardeiro Goblins Chega dos goblins E um venenitio Ok É o que temos para hoje Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esqueça de deixar o seu like É like, like, like Então é isso aí, galera Até o próximo vídeo Tamo junto, é nóis Fui Tchau 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 Tchau